Eu estou aqui com a doutora Iana Passos, médica veterinária especializada em anestesiologia. Tudo bem, doutora? Tudo bom, Catuxa. Olha, primeiramente, eu gostaria de agradecer por aceitar nosso convite e falar de um assunto que talvez na medicina veterinária as pessoas não se atentem tanto e é um assunto tão importante. Exatamente, isso é verdade. Eu já estou aqui cheia de dúvidas, porque quando se fala em medicina humana, a gente vai fazer uma cirurgia, as pessoas se preocupam logo, anestesia, o que é que eu vou fazer? E elas têm uma consulta prévia com o anestesista. E aí eu queria saber, com o meu pet, eu posso ter essa consulta prévia com você, doutora? Pronto. Essa preocupação é do mesmo jeito na veterinária. Então, quando eu chego para conversar com o tutor, já é aquela coisa, anestesia, já é a preocupação, já é o medo, já chega assustando mesmo a questão da anestesia. E da mesma forma, a gente pode sim, graças a Deus, hoje em dia, a gente vem evoluindo, na medicina veterinária vem evoluindo com o tempo, e a gente tem sim esse serviço de oferecer a consulta pré-anestésica, inclusive é o ideal, que a gente tenha esse contato com o tutor, tanto com o tutor quanto com o paciente, para a gente saber as particularidades do paciente individualmente, para poder a anestesia sair de uma forma mais segura, mais correta. Doutora, quais são os tipos de anestesia na medicina veterinária? É muito parecido? É, é bem parecido. Os fármacos são os mesmos, a monitoração é a mesma, e os tipos de anestesia também são os mesmos. Hoje em dia, a gente tem como anestesia geral a inalatória, que pode ser também intravenosa total e intravenosa parcial, onde a gente utiliza fármacos de diferentes mecanismos de ação. A gente utiliza fármaco inalatório ou fármaco intravenoso, para a gente chegar a essa depressão de consciência e fazer anestesia geral no paciente. Doutora, dependendo da raça, na medicina veterinária existem doenças pré-dispostas para cada raça? A anestesia tem contraindicação dependendo da raça ou depende do procedimento? Contraindicação não. Na verdade, a contraindicação da anestesia vai depender do estado do animal, do estado fisiológico do animal. O que acontece nas diferentes raças são alguns cuidados a mais que a gente deve ter dependendo, como por exemplo aqueles braxafálicos, os cães e gatos também de focinho mais curto. Eles são animais que precisam de uns cuidados específicos, eles são sensíveis a alguns tipos de drogas, que a gente utiliza na pré-medicação e na recuperação deles da anestesia também a gente tem que ter cuidado em especial. Então contraindicação com relação à raça não, mas alguns cuidados específicos sim. Eu vou fazer uma pergunta aqui que pode ser que as pessoas não dêem tanta relevância, mas eu acho importante perguntar, para que fique bem claro. Todo procedimento cirúrgico tem que ter o acompanhamento do anestesista? Não somente o procedimento cirúrgico, mas também exames onde... Qual é o procedimento que o paciente precisa estar dormindo, precisa estar com uma depressão de consciência, como por exemplo alguns exames de imagem, tem que ter a presença do anestesiologista, que é o que vai assegurar realmente o procedimento e a técnica. Inclusive antigamente, a gente graças a Deus hoje em dia já está bem diferente, a gente já está evoluindo mesmo, hoje em dia a gente tem vários anestesiologistas aqui em Fortaleza que são especializados, que trabalham só com anestesia, então não tem mais desculpa. Tanto na medicina quanto na medicina veterinária também, a gente tem que ter o cirurgião e tem que ter o anestesista dentro do centro cirúrgico. Entendi. Doutora, existe algum procedimento que eu tenho que fazer pré-operatório, algumas indicações, tem que falar com você antes? Pronto, se pudesse fazer a consulta pré-anestésica seria o ideal, é algo que realmente nós buscamos passar para os tutores, para os clínicos, porque geralmente eles têm mais contato com o cirurgião ou clínico, mas a gente dá o nosso contato e a gente oferece também o serviço de consulta pré-anestésica. Nessa consulta pré-anestésica a gente vai tanto tirar todas as dúvidas dos tutores, inclusive com particularidades do próprio animal, individuais dele, porque apesar de não ser da mesma raça, às vezes o paciente é diferente um do outro, a gente tem que ter cuidado específico, como também a gente vai passar essas recomendações, a gente tem que recomendar o jejum, o jejum não é igual para todos os animais, não é igual para todas as raças, não é igual para todas as idades, eles se modificam com relação a isso, o tipo de alimento que o animal tem que comer na sua última refeição também é algo que a gente tem que ter cuidado também, uma coisa mais palatável, mais de fácil digestão, então tem esses cuidados que devem ser passados para os tutores antes do procedimento. Doutora, mais uma curiosidade, geralmente quando a gente fala de cirurgia, a gente sempre se preocupa com o idoso, na própria cirurgia. Na anestesia também tem essa preocupação, tem um cuidado maior? Isso, na verdade a preocupação maior dos tutores com animais idosos é a anestesia, porque a gente já fica pensando, poxa, vou utilizar um fármaco que vai deprimir consciência, consequentemente deprimir parte cardíaca, respiratória, então realmente é algo que a gente tem um cuidado a mais. O animal idoso é o animal que a gente tem que fazer uma consulta para a anestésica mais apurada, e a gente deve levar em consideração todas as modificações que a idade traz, que é o envelhecimento de alguns sistemas, são pacientes que muitas vezes já vêm com comorbidades, epapapatas, nefropatas, e a gente tem que ter cuidado porque o fármaco anestésico vai mexer com todos os sistemas, então a gente tem que ter um pouquinho de cuidado, tem que ter um olhar mais acurado para esse paciente idoso. Hoje em dia a gente não deixa de anestesiar o animal idoso de forma nenhuma, é só a gente ter esse cuidado antes e utilizar a técnica correta para o paciente. Antes de encerrar, só uma curiosidade que me bateu agora, antigamente, nos tempos bem antigos, existia procedimento sem anestesia, doutora? Os animais sofriam com a dor? Olha, existia, infelizmente ainda, em alguns locais, vamos dizer assim, não éticos, ainda existe, tanto a falta da anestesia, a falta do anestesiologista nem se fala, mas o uso errado de alguns fármacos, antigamente existia muito a utilização de umas técnicas que não são tão adequadas para procedimentos cirúrgicos, que não tenham adequada analgesia para o paciente, e hoje em dia a gente já sabe que independente da raça, independente da espécie, todos os animais sentem dor, todos os animais devem ser anestesiados, e a gente deve ao máximo abolir que eles sintam algo, ou que mais lá na frente eles tenham alguma repercussão desse procedimento. Doutoriana, olha, mais uma vez, muitíssimo obrigada, doutoriana. Doutoriana, lindíssima, simpática. Imagina, antes de encerrar, falo só um recadinho para as pessoas sempre procurarem um médico veterinário e nunca fazer nada por conta própria aqui com a gente. Isso, com certeza, né? A gente tem que se preocupar não somente com a anestesia, né? A gente está focando na anestesia, mas não automedicar o animal, né? Do mesmo jeito que a gente não pode se automedicar, a gente também não pode medicar o animal sem uma orientação prévia, né? Então, não somente da parte da anestesia, que a gente tem que colocar lá um pontinho, que sempre que o seu animal precisar, conversa com o clínico, né? Conversa com o cirurgião, pede para conversar com o anestesiologista, vai tirar todas as dúvidas, e com certeza deixar o procedimento mais seguro, e você mais seguro também, né? Pode deixar suas redes sociais, doutora, para quem quiser acompanhar? Pronto. Eu tenho uma empresa, né, de anestesia, né, que não tem eu e uma outra pessoa que faz parte, que é a Ceavete, né? Então é arroba ceavete.ianapassos. Doutora, mais uma vez, muitíssimo obrigada. Eu que agradeço. Eu que agradeço.